Vamos pensar, vamos surpor partes, né? Vamos pensar primeiro aqui, timbre não é só efeito, timbre não é só pedal, não é só pedaleira, tá? Timbre aí precisa passar por um raciocínio que vai do seu pensamento também passando pela guitarra e pelo amplificador. Então o que você quer aqui com som de guitarra? É, bom, mas é som pesado, né? Então de cara você tem que ter uma guitarra com humbuckers. O som de single coil vai dever um pouco aí, vai faltar um pouco de grave, tá? De profundidade no som, vai faltar pegada aí, tá? Se você utilizar um single coil, tá? Uma extrato, um single coil, uma tele, não é por aí. Então eu peguei aqui essa Les Paul, tá? Pra tocar esse solo aqui na introdução. O que você quer aqui, tá? Esse aqui é esse som mais cheio, esse som um pouco mais ardido, né? E isso você consegue quando você tem captadores de maior saída. Quando a gente põe aí na guitarra um captador com alta saída, esses captadores high gain, né? Esses captadores que a gente gosta de usar pra tocar assim, sons pesados. Eles têm características, projeto mesmo, tá? Potência, né? Maior capacidade do imã dele, número de voltas, né? Comprimento do fio enrolado. Que vão dar essas características que fazem com que ele quebre mais fácil, ok? Que ele sature mais fácil. Que ele faça com que sua guitarra distorça o som mais rapidamente no mesmo volume do que um captador mais estilo vintage. Que ele sature mais fácil.